O que vai acontecer quando a CPI da Covid acabar? Depois de quase seis meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito está chegando ao fim. Renan Calheiros deve apresentar o relatório final até terça-feira, dia 19, e o documento deve ser votado pelos membros da comissão na quarta. Mas e aí? O que acontece depois disso? O relatório vai trazer as principais conclusões da CPI, sugestões de aprofundamento de investigações e recomendações de indiciamento. Ele, presidente da República, terá que ser responsabilizado, sim, por crime de corrupção. A ideia é acompanhar as consequências das descobertas da comissão. Ainda em outubro, a CPI da Covid pretende entregar o relatório à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público do Distrito Federal e de São Paulo, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O Ministério Público fica responsável por penalizar os eventuais infratores. Já o Lira pode autorizar a análise de pedido de impeachment contra o Bolsonaro, o que parece improvável hoje. O relatório também pode ser usado para criar projetos de leis.